Lote 171, temos o Hyundai Creta Smart 2019, modelo 2020, Creta, lote 171. Começando esse Creta com ofertas a partir de R$ 62.000,00 pelo Hyundai Creta Smart 2019, modelo 2020, lote 171, temos o oferta inicial para R$ 62.000,00, R$ 62.000,00, R$ 62.000,00 pelo Hyundai Creta, lote 171. Alguma oferta superior a R$ 62.000,00? Alguém tem interesse pelo Hyundai Creta? Vamos lá, deixamos em aberto, passamos ao lote 172, é um Peugeot 2008, Road Trip, ano modelo 2023, eu inicio com 64.500 do Peugeot, 64.500 pelo lote 172, é Peugeot 2008 por 65.500, 65.500, 65.500, 65.500, entrou online, o senhor pode ser 66? 65.500 está no online, 67.000, eu tenho no online, 67.000, 67.000 reais, eu tenho com oferta 67.500, 67.500, 67.500, 67.500 eu tenho no Peugeot. Alguém mais tem interesse para fazer uma oferta superior a lote 172? 68.000, 68.000 reais oferta no Peugeot 2008, alguém mais? 68.500, 68.500, 68.500 no Peugeot 2008, algum lance superior a 68.500, 69.000, 69.000, 69.000 reais, alguém mais? 69.000 reais e 500, 69.500, 69.500, 69.500, alguém mais? 70.000, 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 75.000 do lote 172, 72.000, 72.000, 72.000, 72.000 reais do Peugeot 2008, Alguém mais? 72 mil reais Pegar um lance condicional Vamos ao loto 175, Toyota Corolla 2018, modelo 2019 Corolla, loto 175 Eu inicio com lances a partir de 55 mil reais 55 mil reais pelo Toyota Corolla GL 2018, modelo 2019 Loto 175, eu tenho 55 e preciso mais 55 mil reais no Toyota Corolla Alguém se interessa em fazer uma oferta superior a 55 mil? 55 e 500 55 e 500 55 mil e 500 Eu tenho pelo Toyota Corolla GLI 1819, loto 175 E preciso ainda mais para poder vender Algum lance superior a 55 e 500 no Corolla? Não? Pode encerrar, pode ser condicional 55 e 500, senhor? 55 e 500 condicional Próximo loto 180 Volkswagen Novo Voyage 17 e 18 Voyage, loto 180 Eu inicio com lances a partir de 24 mil 24 mil reais pelo Voyage 17 e 18 Loto 180 Eu inicio com a farsa a partir de 24 mil reais 24 e 500 24 mil e 500 No Volkswagen Voyage 2017 e 2018 Eu tenho uma oferta para 25 25 mil 25 mil e 500 25 e 500 Pelo loto 180 Eu tenho 25 e 500 E preciso de pouca coisa a mais para poder vender 25 mil e 500 26 26 mil 26 mil reais Agora pelo Voyage eu tenho 26 e 500 26 e 500 26 mil e 500 No Voyage loto 180 Alguém mais? 26 mil e 500 Vou pegar um lance condicional A sequência loto 186 É o Nissan V-Drive 2020, 2021 V-Drive loto 186 Eu inicio nesse Nissan com lances para 32 mil reais 32 mil reais pelo Nissan V-Drive 2021 loto 186 Tenho 32 e 500 32 e 500 32 mil e 500 Nissan V-Drive 2021 Eu tenho uma oferta para 32 e 500 33 33 mil 33 mil reais pelo Nissan loto 186 Eu tenho 33 e preciso ainda mais 33, 33 e 500 33 mil e 500 Nissan V-Drive 2021 loto 186 Alguma oferta superior a 33 e 500 Nesse Nissan 33 mil e 500 Eu tenho alguma oferta e preciso evoluir ainda mais para poder vender Eu tenho 34 34 mil reais oferta agora pelo V-Drive Alguém mais? 34 mil reais do loto 186 34 e 500 34 e 500 34 mil e 500 Nissan V-Drive 2021 loto 186 Eu tenho 34 mil e 500 E preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda 34 e 500 Oferta ainda é condicional Alguém mais? 34 mil e 500 35 35 mil 35 mil reais pelo Nissan V-Drive Eu tenho 35 mil e 500 35 mil e 500 35 mil e 500 pelo Nissan V-Drive 2021 Lote 186 Nosso pregão eu tenho uma oferta condicional no valor de 35 e 500 Alguém mais? 35 mil e 500 Pegar um lance condicional Passamos agora o lote 201 É um Mitsubishi L200 Triton Outdoor 2017 para 2018 Por 60 mil 60 mil reais eu inicio no L200 Lote 201 Eu tenho uma oferta para 60 mil 60, 60, 60 60 mil reais na L200 61 61 mil 61 mil reais pela L200 Triton Outdoor Lote 201 eu tenho uma oferta para 201 mil reais Desculpe, para 61 mil reais 61, 61 61 no lote 201 Alguém mais? 61 mil reais 62 62 mil 62 mil reais Está no online eu tenho 62 Mas ainda é condicional 62 63 63 mil 63 mil reais pelo Mitsubishi L200 Triton Eu tenho uma oferta para 63 63, 64 64 no online eu tenho 64 mil 64, 64, 65 65 65 mil 65 mil reais pelo Mitsubishi L200 Triton Eu tenho um lance de 65 e preciso ainda mais 65 mil reais pelo lote 201 66 66 mil 66 mil reais pela Triton Alguém mais? 67 67 mil 67 mil reais pelo lote 201 eu tenho 67 mil 67, 67 Algum lance superior a 67 mil reais nessa Mitsubishi L200? 68 68 mil reais pelo lote 201 do nosso pregão 68 mil reais pelo lote 201 do nosso pregão 69 mil reais 70 70 mil 70 mil no online eu tenho uma oferta para 70 70, 70, 70 70 mil alguém mais? 71 71 mil 71 mil reais pelo lote 201 eu tenho agora um lance de 71 mil e vou pegar um lance condicional 71 mil reais alguém mais? 71 mil reais pode encerrar pode ser condicional 71 71 mil condicional o lote 263 Hyundai Tucson Turbo GLS 2018, 2019 eu inicio nesse Tucson com lances a partir de 61 mil 61 mil reais pelo Tucson eu tenho uma oferta para 61 61, 61, 61 61 mil reais no Tucson eu tenho como lance e preciso ainda mais alguma oferta superior a 61 mil reais nessa Tucson deixamos em aberto 65 Citroën C4 GLX 1314 C4 eu inicio com lances de 15 mil 15 mil e 100 15 mil e 100 no Citroën C4 GLX 1314 lote 265 eu preciso de oferta superior a 15 mil e 100 15 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 e 100 pelo Citroën alguém tem 3 lote 265 15 e 100 15 e 100 deixamos em aberto botando a sequência lote 269 Fiat Argo Precision 1718 lote 269 eu tenho 36 e 500 36 e 500 no Fiat Argo eu tenho 36 e 500 e estou liberado para venda 36 mil e 500 alguém mais? 36 e 500 no Argo uma 36 e 500 duas 36 e 37 37 mil e 500 37 e 500 37 e 500 no Argo uma 37 e 500 duas 37 mil e 500 vendido vamos para o lote número 271 nós temos o Fiat Fiorino 1.4 Flex Furgão modelo 2015 modelo 2015 nessa Fiorino eu posso pegar oferta superiores a 31 mil e 300 aceitando oferta superiores a 31 mil e 300 31 mil e 300 senhores eu posso pegar oferta superiores a 31 mil e 300 31 mil e 800 31 mil e 800 e quanto mais eu tenho 31 mil e 800 31 mil e 800 senhores eu tenho e estou autorizando a venda 31 mil e 800 senhores eu já posso vender 31 mil e 800 e agora 32 mil e 300 32.300, enquanto mais eu tenho 32.300, 32.300, uma, 32.800, 32.800, enquanto mais eu tenho 32.800, 32.800, uma, 32.800, senhores, eu tenho, vou vender duas, 32.800, senhores, alguém mais, 32.800, vendido. Outra sequência, lote número 280, nós temos um Fiat Siena Tracti, verão 2013, modelo 2014, quanto gostamos para esse Siena, senhores, quanto oferece por ele? Quanto começamos, eu posso pegar ofertas, eu posso pegar ofertas superiores a 13.500 por ele, aceitando ofertas superiores a 13.500, 13.500, 13.500, 13.500, 13.500, 14.000, 14.000, 14.000, 14.000, 14.000, 14.000, quanto mais eu tenho, 14.000, é Fiat Siena Tracti, 1.4, ano 2003, modelo 2014, eu tenho agora 14.500, 14.500, oferta presencial, o senhor tem 14.500, 14.500, senhores, eu tenho, não preciso ir mais, 14.500, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de 14.500, é Fiat Siena Tracti, 1.4, ano 2013, modelo 2014, 14.500 condicional, senhores, alguém mais tem interesse? Não tem interesse condicional? Não? Eu vou pegar então o lance anterior de 14.000 condicional, senhores, 14.000 condicional. 14.000, 14.000, 14.000, 15.000, 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 15 O que é o Loto 134? O Renault Kwid Zen 2021. Kwid Loto 134. Tem um inicial no Kwid para R$ 24.000. R$ 24.000. Renault Kwid Zen 2020. Modelo 2021. É um veículo com ar, vidro e direção. É o Loto 134 por R$ 24.000. R$ 24.000. R$ 24.000. Pelo Renault Kwid. Alguma faixa superior a R$ 24.000. No Loto 134. Alguém tem interesse de fazer uma faixa superior a R$ 24.000? O Loto 134.000 no Kwid. R$ 24.000. Fechamos de aberto. Próximo Loto 137. Ford Fiesta 1.5. 1516. Fiesta Loto 137. Eu inicio no Fiesta com lances para R$ 19.100. R$ 19.100. R$ 19.100. Ford Fiesta 1.5. R$ 15.16. Loto 137. Eu tenho R$ 19.100. E preciso ainda mais para poder vender esse Fiesta. R$ 19.100. R$ 19.100. R$ 19.600. R$ 19.600. R$ 19.600. O lance do Ford Fiesta tem R$ 19.600. E preciso ainda mais para liberar para a venda. R$ 19.600. Vou pegar um lance condicional. Alguém mais? R$ 19.600. Condicional. Vamos para o lote número 139. Nós temos um Ford K SE. É no 2016. Mondeiro 2017. Quanto gostamos para esse Ford K, senhores? Quanto oferece por ele? Eu posso pegar ofertas superiores a R$ 18.000 para esse Ford K, senhores. Aceitando ofertas superiores a R$ 18.000. R$ 18.000. R$ 18.000, 18.000, senhores. Eu posso pegar ofertas superiores a R$ 18.000. R$ 18.000. Eu posso pegar ofertas superiores a R$ 18.000. Tem R$ 18.500. R$ 18.500. R$ 18.000, enquanto mais eu tenho R$ 18.500. R$ 18.500, R$ 18.500. R$ 18.500 é Ford K SE. É no 2016. Mondeiro 2017. Eu tenho já oferta de R$ 18.500. R$ 18.500, senhores. Eu tenho, mas preciso vir um pouco mais. Vou pegar oferta condicional no valor de R$ 18.500. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade. Estou pegando oferta condicional de R$ 18.500. Ford K. É no 2016. Mondeiro 2017. Agora R$ 19.000. R$ 19.000. E quanto mais eu tenho R$ 19.000. R$ 19.000. R$ 19.000. R$ 19.000, senhores. Eu tenho nesse, mas preciso vir um pouco mais. R$ 19.000 permanece condicional. Senhores, alguém mais se interessa? Última oportunidade. Pegando oferta condicional de R$ 19.000. Alguém mais tem interesse? Pode encerrar. Pegando oferta condicional de R$ 19.000. Vamos para o lote número 148. Lote 148. Nós temos uma BMW, uma 320 Active. Era 2013, modelo 2014. Quanto custa para essa BMW? Senhores, eu tenho oferta no valor de R$ 26.500. R$ 26.500. E quanto mais, senhores, eu tenho R$ 26.500? R$ 27.500. R$ 27.500. Eu incremento de R$ 1.000,00 para esse lote, senhores. Incremento mínimo de R$ 1.000. Tenho R$ 28.500 agora. R$ 28.500. E quanto mais, eu tenho R$ 28.500? R$ 28.500, senhores. Eu tenho a BMW 320 Active Flex. Era 2013, modelo 2014. R$ 28.500. Tenho agora R$ 29.500. R$ 29.500. E quanto mais, eu tenho R$ 29.500? R$ 30.500. R$ 30.500. E quanto mais, eu tenho R$ 30.500? BMW 320. Era 2013, modelo 2014. R$ 30.500, senhores. Eu tenho, nesse possível, um pouco mais. Vou pegar oferta condicional, senhores. Alguém mais tem interesse? R$ 31.500. R$ 31.500. E quanto mais, eu tenho R$ 31.500? R$ 31.500, tenho R$ 32.500? R$ 32.500. E quanto mais, eu tenho R$ 32.500? BMW 320 Active Flex. Era 2013, modelo 2014. Eu tenho agora R$ 33.500. R$ 34.500. R$ 34.500, senhores. Eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. R$ 34.500. Permanece condicional. BMW 320, ano 2013, modelo 2014. Eu tenho agora R$ 35.500. R$ 36.500. Eu estou autorizando a venda. R$ 36.500, eu já posso vender. R$ 36.500. Uma. R$ 36.500, senhores. Eu tenho e vou vender. BMW 320, ano 2013, modelo 2014. R$ 36.500. Duas. R$ 36.500. Eu tenho R$ 37.500. R$ 37.500. E quanto mais, eu tenho R$ 37.500? R$ 38.500. R$ 38.500. E quanto mais, eu tenho R$ 38.500? R$ 38.500. Uma. R$ 38.500. Duas. R$ 38.500, senhores. Alguém mais? R$ 38.500. Vendido. Vamos para o lote número 156. Nós temos um Hyundai 30, era em 2009, modelo 2010. Tem oferta no vôlei de R$ 19.200. R$ 19.200. De quanto mais, eu tenho R$ 19.200. R$ 19.200. Senhoras e senhores, eu tenho e estou autorizando a venda. R$ 19.200. Uma. R$ 19.200. Eu tenho agora R$ 19.700. R$ 19.700. De quanto mais, eu tenho R$ 19.700. R$ 19.700. R$ 19.700, uma. R$ 19.700. Duas. R$ 19.700, senhores. Alguém mais? R$ 20.200. R$ 20.200. E quanto mais, eu tenho R$ 20.200. R$ 20.200. Uma. R$ 20.200, senhores, eu tenho e vou vender. R$ 20.700. R$ 20.700, senhores, eu tenho. R$ 20.700, eu tenho. R$ 20.700, uma. R$ 20.700, duas. R$ 20.700, senhores, alguém mais? R$ 20.700, vendido. Loto número 165, nós temos um Ford Fusion V6, ano de modelo 2012. Quanto começamos para esse Fusion, senhores? Quanto oferece por ele? Quanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a R$ 18.500. Aceitando ofertas superiores a R$ 18.500, senhores, alguém se interessa? Ofertas superiores a R$ 18.500, Ford Fusion V6. Ano de modelo 2012, eu posso pegar ofertas superiores a R$ 18.500 por ele. Alguém tem interesse? Ofertas superiores a R$ 18.500? Fique aberto. Vamos para o lote número 225. Nós temos um Renault Quid Intense, ano de 2018, modelo 2018. Quando começamos para esse Quid, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a R$ 20.000 por ele. Aceitando ofertas superiores a R$ 20.000. R$ 20.000, R$ 20.000, R$ 20.000, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a R$ 20.000. Renault Quid Intense, ano de 2018, modelo 2018. Eu posso pegar ofertas superiores a R$ 20.000 por ele, senhores. Alguém se interessa? Ofertas superiores a R$ 20.000 por esse Quid? Fique aberto. Vamos para o lote número 226. No lote 226, nós temos uma Toyota Hilux SW4, ano de modelo 2014. Tem uma oferta para essa SW4, senhores, no valor de R$ 65.000. E o incremento mínimo é de R$ 1.000 para esse lote, senhores. R$ 65.000 a oferta. Quanto mais, senhores, eu tenho R$ 65.000? R$ 65.000 e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 65.000? É a Toyota Hilux SW4, ano de modelo 2014. Tem agora R$ 66.000. R$ 66.000 e quanto mais, eu tenho R$ 66.000? R$ 66.000, 66.000, senhores, eu tenho a Toyota Hilux SW4, ano de 2014, modelo 2014. R$ 66.000, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouco mais. R$ 66.000, vou pegar oferta condicional, senhores. Alguém mais sem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de R$ 66.000, Toyota Hilux SW4, ano de modelo 2014, por R$ 66.000, condicional, eu tenho R$ 67.000. R$ 67.000 e quanto mais, eu tenho R$ 67.000. R$ 67.000, oferta presencial, eu tenho R$ 67.000. R$ 68.000, agora online. R$ 68.000, oferta online, eu tenho R$ 68.000. R$ 68.000, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouco mais. R$ 68.000, vou pegar oferta condicional. R$ 68.000, senhores, alguém mais sem interesse? R$ 68.000, última oportunidade, pegando oferta condicional de R$ 68.000. Eu tenho uma oferta para R$ 12.500 e preciso evoluir ainda mais para poder vender. R$ 12.500, R$ 12.500. Algum lance superior a R$ 12.500, do Logan? R$ 12.500, condicional. Estamos agora no lote R$ 268, um Volkswagen Amarok, 4x4 no modelo 2013, por R$ 48.900. R$ 48.900 pelo Volkswagen Amarok, lote R$ 268, eu tenho R$ 48.900 e já posso vender. R$ 48.900 eu tenho como lance e estou liberado para venda. R$ 48.900, alguém mais? R$ 48.900 na Amarok. R$ 48.900, duas? R$ 48.900. Vendido. Vamos para o lote número 284. Nós temos um Audi Q7, era em 2012, modelou em 2012. Quanto custa-nos para essa Q7, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a R$ 40.700 por ela. R$ 40.700, senhores, eu tenho R$ 41.200. R$ 41.200 e quanto mais eu tenho R$ 41.200? R$ 41.200, senhores, eu tenho e estou autorizando a venda. R$ 41.200, uma? R$ 41.200, senhores, eu tenho e vou vender. R$ 41.200, duas? R$ 41.200, senhores, alguém mais? R$ 41.200, sua oferta, obrigado. Lote número 289, nós temos uma Scania T113. Ero 97, modelo 97, tem oferta no valor de R$ 59.000. O incremento mínimo para esse lote é de R$ 1.000. R$ 59.000 e quanto mais eu tenho R$ 60.000. R$ 60.000 e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 60.000. R$ 60.000, senhores, eu tenho e Scania T113. Ero 97, modelo 97, tem oferta de R$ 61.000. R$ 61.000 e quanto mais eu tenho R$ 61.000. R$ 62.000 e quanto mais eu tenho R$ 62.000. R$ 62.000, senhores, eu tenho e estou autorizando a venda. Tem agora R$ 63.000, R$ 64.000 e quanto mais eu tenho R$ 64.000. É Scania T113. Ero, modelo 97, tem oferta de R$ 65.000, senhores, e vou vender. R$ 65.000. R$ 66.000 e quanto mais eu tenho R$ 66.000. É Scania T113. Ero, modelo 97, lote número 289, nosso leirão. Tem agora oferta de R$ 67.000. R$ 67.000, senhores, eu tenho e estou autorizando a venda. R$ 67.000. R$ 67.000, uma. R$ 67.000, senhores, eu tenho e vou vender. R$ 67.000. R$ 2.000. R$ 67.000, senhores, alguém mais. R$ 68.000. R$ 68.000, R$ 68.000, e quanto mais eu tenho R$ 68.000, R$ 68.000, uma. R$ 68.000, senhores, eu tenho e vou vender. R$ 68.000, duas. R$ 68.000, senhores, alguém mais. R$ 68.000, vendido.